Bom pessoal, olá a todos. Eu já falei sobre esse tema aqui no vídeo anterior, mas ultimamente vira e mexe as pessoas têm feito comentários aqui no vídeo, por causa de uma teoria que anda circulando na internet. Teve até um rapaz que mandou um vídeo para eu ver, mas a minha conexão é lenta, não deu para eu ver. Mas eles pegam essa profecia aqui de Samuel, onde Deus falou que o filho de Davi iria construir uma casa para ele, segundo Samuel 7, do versículo 12 ao 14. E eles têm dito que Salomão não entendeu que a profecia não era para ele, mas para Jesus. Eles dizem isso baseado em João 2, 21, que Jesus falou que era do corpo dele, que ele estava se referindo, do templo do seu corpo. E vira e mexe as pessoas vêm comentar naquele meu vídeo sobre isso. Ah, não era para Salomão, o Salomão não entendeu que era para ele, não sei o que. Então está se tornando uma coisa meio repetitiva, então eu vou fazer um outro vídeo aqui, analisando isso daqui. Então essa profecia aqui de Natan, que Natan entregou para Davi, era referente a Jesus e não a Salomão. E Salomão supostamente não entendeu a profecia. Ok. Essa profecia aqui de Samuel, ela tem um paralelo em Crônicas, vocês podem ver na sua Bíblia. Diz exatamente a mesma coisa, o cronista só repetiu aquilo que o autor de Samuel disse, claro que com uma variação, mas é a mesma coisa. E o autor de Crônicas, ele vai um pouco mais além. Olha aqui, no capítulo 22, do versículo 5 ao 19, ele ainda vai mais além daquilo que Davi disse. Ele fala assim, a casa que se arde, Salomão, aqui já se refere ao próprio Salomão, meu filho, o que não tem ali nesse paralelo aqui, segundo Samuel. Aí ele complementa, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência. Eu não vou ler todo o versículo, só as palavras grifadas, para não ficar grande o vídeo. Olha, ele ordenou que edificasse uma casa ao Senhor de Israel, eis que o filho que te há de nascer será homem de repouso. Aqui, Salomão será o seu nome. Até o nome Deus falou, Salomão. Ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e serei por pai. Então, eu não vou ler o versículo todo, mas vocês estão vendo claramente que Davi, dando continuidade aqui ao que o profeta Natan falou ao rei Davi, que o livro de Samuel não traz, só o livro de crônicas, Deus falou até o nome, Salomão será o seu nome. Salomão, meu filho, que ainda é moço e tenro, este vai edificar uma casa para mim. Então, dentro do contexto, dentro do que diz a escritura, foi o próprio Salomão mesmo a profecia. Não, Jesus, correto? Mas aí, eles dizem que Salomão não entendeu, foi um mau entendimento de Salomão. Aí, eu acho engraçado, sabe, que Salomão, segundo a própria Bíblia, ele pediu para Deus sabedoria e conhecimento. E Deus gostou do pedido de Salomão, que em vez de pedir riqueza, tesouro, vida longa, essas coisas, ele pediu sabedoria para governar Israel. Aí, Deus deu sabedoria e conhecimento para Salomão. Tanto que a Bíblia fala em várias passagens, que Salomão foi um dos reis mais sábios que já existiu da terra. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens. A fama de Salomão era tão grande em sabedoria que até Jesus cita aqui no Novo Testamento, ó. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois até os confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Ué, então Salomão, com toda essa sabedoria que Deus deu para ele, numa época em que ainda havia os profetas, numa época em que os profetas falavam diretamente com eles, transmitindo a palavra de Deus, Salomão não entendeu que a profecia aqui não era para ele, mas era para Jesus, essa profecia aqui é a primeira? É engraçado. Fora que aqui no contexto, né, Davi ia construir sim uma casa para Deus, um templo físico para Deus. Aí Deus já manda imediatamente o profeta falar com ele, olha, não é você, você está entendendo errado, Davi. Quem vai construir vai ser o seu filho, porque você tem muitas guerras, muitos inimigos e tal, não sei o que. Deus já interviu na hora. Agora, quando Salomão começou a construir a casa para Deus, Deus não interviu. Ué, então será que foi um mau entendimento mesmo? Tanto que a Bíblia fala que Deus visitou até o templo que Salomão fez, e Deus não interviu, Deus não mandou o profeta Irão, que era da época de Salomão, chegar lá para Salomão e falar, Salomão, peraí, você também entendeu errado, que nem o seu pai Davi, não era para você construir. Então eu acho engraçado, sabe, que as pessoas acham que um... Esses teóricos de conspiração que fazem videozinhos no YouTube, eles sabem mais que o próprio Salomão. É até irônico, lembra, inclusive, aquela profecia de Ezequiel 28, que fala do rei orgulhoso, que ele fala, tu era mais sábio que Daniel. Esses homens aqui, eles são mais sábios que Salomão, porque nem Salomão, que era o homem mais sábio, que até Jesus reconheceu a sabedoria de Salomão, nem Salomão entendeu a profecia, mas o camarada que faz um video no YouTube entendeu, digo, parabéns, eu não tenho nem como contra-argumentar isso daí, entendeu? Agora, dando continuidade aqui, no livro de Reis, dando continuidade, que também é um paralelo com Crônicas de Samuel, ele fala, o próprio Salomão fala, com toda a sua sabedoria, teu filho, que porém no teu lugar, que ele se referindo a Davi, ele edificará uma casa no meu nome, porque era Salomão. Agora, vamos analisar a profecia, ver alguns detalhes aqui grifados da mesma profecia que eu citei aqui no começo. Primeiro, a profecia tem uma data para acontecer, ela não é uma profecia que ia acontecer séculos depois, na época de Jesus. Olha aqui, ela começa assim, quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais. Quando que é essa profecia? É quando o rei Davi morresse, quando acabasse os dias deles aqui na vida terrena, e ele viesse a dormir, ou seja, morrer, viesse a dormir com os teus pais. Então, não é uma profecia para séculos depois. Então, só aí já dá para entender que não foi um mau entendimento de Salomão. Na verdade, a profecia tinha uma data para acontecer. Então, farei levantar depois de ti. Depois de ti também não é séculos depois, é depois dele, depois do rei Davi, Deus levantaria alguém. Um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas. Tanto entranhas quanto descendência, é descendência física e biológica. Eu já falei disso em outros vídeos, inclusive aqui tem a palavra zerar, que é do seme, semente de Davi. E aí nós temos alguns problemas, se foi um mau entendimento de Salomão. Porque segundo o Novo Testamento, Jesus não é filho biológico de Davi. Jesus não veio das entranhas de Davi, porque segundo o Novo Testamento, ele é filho do Espírito Santo. E aí, como é que fica então essa parte aqui da descendência e das entranhas? E mesmo se a gente for considerar o nascimento original como um mito, um acréscimo, que é bem provável, a genealogia que o Novo Testamento traz de Jesus, ela cita um personagem de quem não viria o Messias, de quem não era a genealogia correta, que é Conias. Porque Conias, para quem não sabe, ele foi amaldiçoado por Deus, e Deus falou que nenhum dos filhos dele iria se assentar no trono de Davi e reinar em Judá. E aí, como é que fica? Tanto que a genealogia, ela começou a ser contada a partir do irmão de Conias. Conias teve irmãos. Inclusive, para quem não sabe, o Barcóquiva, aquele que fez a revolta judaica lá contra os romanos, o Barcóquiva era da descendência de Davi e da descendência certa, não de Conias. Por isso que o Rabino Aqueva entendeu que ele tinha uma... poderia ter sido ele, sim, o Messias, porque ele era da descendência correta, da descendência de Davi e não era filho do Espírito Santo. Então, como é que fica então esse negócio aqui da descendência, das suas próprias entranhas, se Jesus, segundo o entendimento dos próprios cristãos, ele nasceu do Espírito Santo? Aí não dá. E estabelecerei o seu reino? Quando que Jesus reinou em Israel? Tem outra pergunta. Porque o filho de Davi e Salomão, ele foi rei em Israel. Já Jesus foi? Tem algum registro? Quer na Bíblia ou quer fora da Bíblia, secular, tradição judaica, outros povos? Alguém mencionou o reino de Jesus? Os romanos falaram, ó, Jesus é o rei de Israel. Não. Então, não tem... Jesus nunca foi rei de Israel. Então, daqui nós temos já alguns problemas aqui com o texto. E este edificará uma casa ao meu nome. Edificará é construir fisicamente mesmo. É construir. Inclusive, é dessa palavra que vem em português a origem da palavra edifício, né? Edificar, edifício. E casa, que é casa física mesmo. Não é nenhum corpo, é casa física. E confirmarei o trono do seu reino para sempre. Mais uma vez aqui, ó. Cadê o trono do reino de Jesus? Quando que Jesus foi rei em Israel? Nunca foi. Salomão foi. Ah, Ronaldo, mas Salomão não reinou para sempre, Ronaldo. Quando a Bíblia usa as palavras para sempre, eterno, ela quer dizer longo período de tempo. Tanto que você pode ver lá, por exemplo, que Sodoma foi destruída com fogo eterno. Sodoma está queimando até hoje? Não. Porque a palavra eterno é só um superlativo. Não é literal. Aí, continuando aqui. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, a pecar, castigá-lo-ei com várias de homens e com açoites de filhos de homens. Ou seja, haveria até a possibilidade desse filho de Davi pecar, como de fato Salomão pecou. Aí eu pergunto, Jesus pecou? Tinha a possibilidade de Jesus pecar? Sendo que a Cristologia diz que Jesus é o próprio Deus, ele é a segunda pessoa da trindade, não sei o que. Então, só isso daí já fica até confuso esse texto, né? Quer dizer que Deus vai mandar ele mesmo através de outra pessoa que é o filho, mas não deixa de ser ele mesmo, né? Segundo o entendimento cristão. E se Deus mesmo vier a pecar, Deus vai castigar o próprio Deus com várias de homens. É isso? Então, sinceramente, não bate, pessoal. E, continuando aqui, a profecia da casa é uma casa física mesmo, edificar uma casa, um templo. E algumas profecias messiânicas diziam, sim, que o Messias iria construir um templo. Tanto que é um dos motivos, né? Que existe essa divergência entre judeus e cristãos, porque Jesus não cumpriu também essa profecia. Porque, por exemplo, Ezequiel 37, o meu tabernáculo estará com eles. Tabernáculo é o templo físico que o profeta está se referindo aqui, o templo de Israel. Então, se a gente for tomar aqui que foi o mau entendimento de Salomão, que Jesus, que deveria cumprir essa profecia, ou que se cumpre em Jesus, tudo bem, vamos desconsiderar todos esses detalhes aqui do texto de descendência, de a marca de tempo e tal, vamos desconsiderar tudo isso. Vamos considerar, então, que é o próprio Jesus que tinha que construir a casa de Deus. Tudo bem. Cadê o templo? Porque quando você vai hoje em Jerusalém, você vê isso daqui, é aqui que era o templo de Salomão. Tem uma mesquita islâmica, a mesquita de Aláxia, se não estou enganado, e o domo da rocha. Cadê o templo? Não era Jesus, então, que cumpre essa profecia aqui de Samuel? Não foi o mau entendimento de Salomão? Só que Salomão fez um templo lá. Tanto que a história registra, até a história secular, que quando foi a Babilônia, foi lá, Nabucodonosor destruiu o templo e tal, não sei o quê. Porque havia um templo. Agora, cadê o templo aqui de... Que Jesus construiu? Tanto que o templo era físico, que o próprio rei Davi, dando continuidade aqui nesse texto longo que eu não vi, o próprio rei Davi, ele mandou preparar todos os preparativos do templo, desde madeira, cedro, talentos de ouro, prata, cobre, ferro, artifícios, tudo para construir. Não era um templo físico como o Novo Testamento dá a entender. Agora, já que o Novo Testamento, só para finalizar o vídeo, eles entendem que aqui está se falando de Jesus, porque aqui Jesus está discutindo acerca do templo, quando ele expulsou os mercadores. Aí os judeus interrogam ele com que autoridade faz isso, né? E aí Jesus fala, derrubai este templo em três dias, eu levantarei. O problema aqui é que Jesus está falando do templo físico mesmo. O templo ali que ele acabou de expulsar os mercadores do templo. Não é do templo que ele está falando. Aí ele fala, derrubai este templo em três dias, eu levantarei este templo. O templo que ele acabou de expulsar os mercadores do templo. Mas aí como tem esse versículo aqui no Novo Testamento, que fala que ele falava do templo do seu corpo, então aqui já gera essa confusão, dando a entender que o templo que Jesus ia levantar em três dias, era o corpo dele. Só tem dois problemas aqui. Primeiro, este versículo não parece autêntico. Eu não tenho a referência aqui para mostrar, até porque minha conexão é lenta, não abre. Eu perdi muita coisa quando o meu HD quebrou. Eu tive um tempo atrás que o meu HD literalmente quebrou. Eu perdi muita coisa. Mas o Sabino falou uma vez no vídeo, que este vídeo aqui, este versículo é o acréscimo dos pais da igreja. Então uma hora eu vou tentar até entrar em contato com ele, ver se eu consigo a referência de novo disso daqui, porque realmente eu não tenho. Então eu vou deixar vago esta referência, ok? Essa referência que tanto estão usando para dizer que Salomão não entendeu o que era ele que era para construir o templo. Agora outra estranheza deste versículo é o seguinte, se a gente for tomar este versículo como fiel, como se não for um acréscimo de um pai da igreja, ele tem um problema, que Jesus fala exatamente assim para os fariseus. Derrubai este templo, em três dias eu o levantarei. Eu o levantarei. Só que tem o seguinte, se Jesus estava falando do seu corpo, era o próprio Jesus que iria se ressuscitar? Ele mesmo ia se levantar? Porque não é o que diz o Novo Testamento. Segundo todos os livros do Novo Testamento, inclusive as epístolas paulinas, as epístolas católicas, eles falam que Deus ressuscitou Jesus. Não, ele mesmo. Não foi o próprio Jesus que falou, eu por mim mesmo nada posso fazer? Tanto Paulo, que foi um dos que mais pregou a Cristologia, ele fala, pregamos a Cristo, a quem Deus ressuscitou dos mortos. Mas aqui no texto não, aqui no texto Jesus diz, eu o levantarei. Por quê? Porque Jesus não estava falando do seu corpo, ele estava falando do templo mesmo, do templo físico. Se fosse o seu corpo, ele teria dito, derrubai este templo, em três dias Deus o levantará. Porque dentro do Novo Testamento, todas as referências que nós temos, diz que Deus ressuscitou Jesus, e não que ele mesmo se auto-ressuscitou. Então, só aí já dá para entender que esse versículo aqui pode não ser tão autêntico. Inclusive aqui no final do versículo, ele continua dizendo assim, pois quando ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram de o que ele disse, e creram na Escritura. Agora a Escritura não diz que o Messias ia morrer e ressuscitar depois de três dias. Eu até já mencionei isso em outros vídeos, até naquele que nem tudo está na Bíblia, mas realmente não tem nenhuma referência que diga que o Messias iria ressuscitar depois de três dias. Então, todo o contexto aqui de João 2, dá para entender que ele está se referindo mesmo ao templo físico, e que isso aqui pode ser não tão original como as pessoas pensam. Agora, se é de Jesus mesmo que a profecia está falando, e não de Salomão, então eu deixei uma pergunta para todo mundo. Cadê o templo então? Está aqui a foto de Jerusalém. Se alguém me mostrar uma foto aqui com o templo que Jesus construiu, aí nós podemos considerar sim que a profecia era para ele. Mas dentro do contexto, Deus falou até o nome de quem construiria o templo, Salomão. Agora, se nem Salomão entendeu com toda a sua sabedoria, nem Davi entendeu, e se nem o próprio Deus entendeu, aí realmente eu não tenho argumentos, pessoal. Então, realmente, sinto muito, eu não tenho como debater, porque se essas pessoas saberem mais que Davi, Salomão e o próprio Deus, então, eu só posso lamentar. Paz a todos.